O MG Record já está no ar e você vai ver o movimento neste feriado prolongado na região leste. Na BR-381, a Polícia Rodoviária Federal registra aumento do fluxo de veículos. Acidentes graves são registrados, entre eles o que aconteceu na MGC-120, onde uma pessoa morreu e quatro ficaram feridas. O homem de 33 anos é preso depois de viajar quase 900 quilômetros. O motorista estava com arma e munições dentro do carro que ele dirigia. E a correria de muitos consumidores para comprar alguma lembrança para o domingo de Páscoa. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record